O contato dos ciganos com várias culturas faz desse um povo interessante e rico em conhecimento. É assim com os costumes, a arte, a música e também a dança. A dança cigana, influenciada pela dança do ventre e flamenca, traz com muita sensualidade um pouco dessa mistura típica. O grupo Opré Romali cultiva esta tradição aqui em Santa Catarina. O Lourenço e a Silvia, que fazem parte do grupo, estão conosco para falar e mostrar um pouco da dança cigana. Muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa. Além da dança do ventre e flamenca, existe um pouco de outras danças também? Quais? A dança cigana, que no caso é a nossa dança, que é uma dança milenar, onde ela recebeu influência de várias partes do mundo por onde os ciganos passaram. É muito difícil de aprender? A dança cigana é a dança, mas a dança da alma, onde a pessoa não fica muito presa à técnica. A técnica é importante por quê? Para apresentações, mas a essência da dança cigana é a dança da alma, a dança do espírito. E tem um forte apelo sensual, a sensualidade está muito presente. É que o cigano é um povo misterioso, é um povo sensual, um povo muito místico, como se veste, como se trá, e isso desperta uma certa atratividade. E essa dança que vocês praticam, bom dia, é a mesma praticada pelo povo cigano mesmo? Exatamente, pelo povo cigano. Porém, dentro dos acampamentos é um pouco diferente, por quê? Existem outras tradições. As crianças também praticam? As crianças, os velhos, os mais novos, tio, tia, todos praticam a dança cigana, não importa a idade. Em Santa Catarina tem muitas escolas que oferecem esse tipo de dança? Não, não tem, porque a cultura é uma cultura agrafa, não é uma cultura escrita, né, e é um pouco fechada, mas não totalmente fechada. Silvia, existem alguns elementos também que fazem parte da dança cigana, cestas ou alguns outros equipamentos? Sim, existe sim. Existe o leque, existe o pandeiro. Então, dependendo da região que a cigana dança, ela utiliza um elemento, o chale, o leque da dança espanhola. E é bastante sensual, né? A gente percebe na roupa de vocês também um paramento bem rico, bem aprimorado. Fala um pouquinho dessa roupa, como é que ela é? Então, as ciganas, os ciganos geralmente eles usam as roupas mais, com cores mais vivas, por ser um povo vivo, alegre. Principalmente o vermelho, como eu estou utilizando hoje, que é a cor do sangue, da paixão. Mas a vestimenta também é de acordo com a região, então... Tá certo, vamos dançar então? Vamos. Vamos ver um pouquinho? Vamos lá. E esse grupo faz uma apresentação hoje, gratuita, no Floripa Shopping, às 8 da noite, em Florianópolis. O bom dia de hoje termina aqui, obrigada pela companhia. Um excelente final de semana para você e até segunda-feira. Nós temos um novo encontro logo mais, às 8h10, no Redação TV. E vamos encerrar com um pouco mais de Dança Cigana. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. E aí E aí E aí E aí